As pessoas são realmente encantadas com as falas de ambos, eu vou passar para o Mercadante para fazer comentários sobre o que o Boulos acaba de falar. Eu queria começar com a questão da democracia. O que eu falei dessa passagem do proletariado para o precariado, da financiarização da economia e da riqueza e a instabilidade que isso gera e como é que está expropriando renda das pessoas com uma concentração de riqueza e de renda financeira global que gera instabilidade e não devolve para as pessoas. E esse mecanismo está gerando uma angústia social muito grande. Nós temos 63 milhões de brasileiros e mais de empresas que não têm mais acesso ao crédito. 25% dos que usam cartão de crédito entraram no crédito rotativo. Estão pagando 287% de juros ao ano. É uma extorsão. Então, nós temos que reagir contra essa financiarização e não é uma questão simples. Tirando a China, nenhum país de desenvolvimento conseguiu mitigar ou controlar esse processo. É muito complexo, é muito difícil, mas é uma pauta fundamental. Agora, o impacto das novas tecnologias, da financiarização e essa mudança nas relações sociais é, coloca em xeque a própria democracia. O que é a democracia? A democracia no sentido liberal é a separação e dependência dos poderes, judiciário, legislativo e executivo. O poder executivo e judiciário emanam do povo, do voto popular. O judiciário deveria ser um poder contra-majoritário, não ceder à pressão da opinião pública, não se constranger diante das pressões da sociedade. Por isso, o juiz tem total estabilidade no processo, ele não pode ser transferido, não pode perder a autonomia de decidir e não pode ser punido pelo que ele decidiu. para ser esse poder contra-majoritário, para dar o sistema de balanço e contra-balanços no equilíbrio da democracia. As liberdades de expressão, de organização, de manifestação, de opinião, são esses princípios que dão sentido à democracia liberal. Mas a segunda dimensão da democracia, tão importante quanto essa, é que ela é uma organização social que cria direitos. E é um sistema que reconhece os direitos que são conquistados. Por exemplo, a luta das mulheres para ter o direito a votar. A luta pela redução da jornada de trabalho, eu contei história no 1º de maio. Para chegar nas 40 horas, eu ajudei a organizar uma greve aqui de um milhão de trabalhadores, ali no início dos anos 80, para a gente ir para a jornada de 44, porque era 48. É uma luta histórica que vem de gerações e gerações. A democracia, ela consegue negociar, absorver. Então, ela é um sistema que vai criando direitos. O que nós estamos vivendo hoje? Primeiro, um grande impacto na democracia pela internet. O Boulos falou, a grande transformação se deu na eleição do Trump e no Brexit. A Universidade de Cambridge, que foi criada ali em 1100, mais ou menos, tem só uns 900 anos, tinha um grupo de psicologia de ponta, que era o Cambridge Analytica, identificou 34 perfis no Facebook, com todos os dados de acesso ao Facebook, que eram pessoas que não estavam definidas na eleição americana. E para disputar esses indecisos, o Trump começou a mandar mensagens específicas. Então, olha, pessoal que luta, que veio da guerra do Vietnã e não tinha se decidido. Ou da guerra, estão tantas guerras ali do Iraque, sei lá qual guerra, estão tantas guerras. Bom, ele mandava mensagem específica para esse... Então, ele falava assim, nós estamos tratando os imigrantes melhor do que tratando os nossos filhos que foram para a guerra. Mas ele não falava isso para os imigrantes, falava diretamente para essas pessoas. E assim por diante. Quando isso veio a público, ficou claro que houve manipulação da eleição. Isso não era um debate transparente que você sabe que está sendo discutido. Estava nos porões da sociedade, dirigido cientificamente, controlando as informações do Facebook. E aí houve uma grande mobilização internacional para começar a regulação. A Europa está discutindo, o mundo inteiro está discutindo a regulação da internet e essa questão. Bom, no Brasil eles inovaram, a mesma turma. Porque a quebra de analítica foi punida, mas eles recriaram o instrumento usando uma rede que não é tão visível quanto o Facebook, que era o WhatsApp. E disparavam milhões de mensagens, pago com um esquema de caixa 2 de campanha, que a justiça brasileira, infelizmente, não quer ir a fundo. Que agora, como chegou no Supremo, eles estão indo a fundo. Espero que cheguem. Vamos ver de onde nasceram. Vamos ver se estão indo a fundo. Que vá a fundo e que a gente saiba de onde veio. Mas isso é uma agressão. E o que aconteceu? Essas redes da internet começaram a emparedar o poder judiciário. ameaçar, gerar denúncias, desgastes, mentiras, fake news, impedindo que o judiciário exerça a sua soberania como poder, a sua independência, julgando conforme os autos, julgando conforme o processo. Então nós estamos vivendo uma ameaça ao processo democrático. E o agravamento da crise social, a retirada de direitos, a impossibilidade das pessoas acharem que através da liberdade conseguem construir, vai gerando uma cultura autoritária e um retrocesso muito preocupante. Então eu queria dizer que nós temos que lutar muito nesse novo cenário. A internet hoje é um espaço de disputa permanente, estratégico. E não só os jovens aqui, não são tantos jovens, não. Nós temos que estar ali no 247, vocês têm que mandar mensagem, discutir, disputar, criar. Nós precisamos começar a criar redes. Quem sabe daqui a pouco nós precisamos ver o seguinte, como é que a gente cria redes de WhatsApp também, viu? É o próximo passo para você, que é o gênero da internet, criar da comunicação. Então comece a pensar isso aí, Donato. Como é que vai criando círculos e disputas. Então nós temos diante da gente um imenso desafio na defesa da democracia, na defesa dos poderes institucionais, e não permitir que essa onda obscurantista de retrógrado, de ódio, de desgraçamento das relações sociais, se imponha os valores civilizatórios que nós defendemos e reconhecemos. Porque como disse o presidente que eu conheço há 29 anos, que nunca se dedicou a um tema importante de política pública, mas eu vi ele defender a tortura, eu vi ele defender o golpe, eu vi ele defender as ideias mais retrógradas torturadores, não, vamos acabar com as minorias. É exatamente o oposto do que o Boulos está dizendo. que nós precisamos da unidade e da diversidade, do reconhecimento das identidades, da pluralidade que constrói a cultura, de uma cultura de paz, de tolerância, de convivência, de respeito à diversidade. Esses são os valores de uma verdadeira democracia. E de resgatar a democracia como espaço de criação de direitos. Então, além do bairro, eu concordo totalmente com ele, tem novos espaços de organização popular, nós temos um espaço digital que é tão ou mais importante do que o espaço físico onde a gente mora. Eu não sei onde mora ninguém aqui, mas aqui tem uma poderosa identidade transformadora que está nascendo. E o 2400 tem que ser mais, não tem que substituir movimento, nem partido, e nem virar cabo eleitoral. Não é esse o papel dele. Mas ele é um instrumento de comunicação cultural que tem que estimular a convivência, o relacionamento, o encontro das pessoas, para que a gente saia daqui mais organizados e mais motivados para disputar. E os que estão em casa se arrependam de não ter vindo e na próxima queriam vir. Obrigado. Obrigado.